Por favor, desenha-me um carneiro. Pus-me de pé, como atingido por um raio, esfreguei os olhos, olhei bem, e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário, que me considerava com gravidade. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Ele o desenhou como um pequeno Napoleão, que foi uma coisa incomum e tipicamente francesa. Isso significa que ele o viu como um herói em potencial, um grande conquistador, e não apenas como a criança encantada que ele realmente devia ser. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo, não tenho culpa, fora desencorajado aos seis anos. E assim ele continua no velho estilo. Olhava, pois, essa aparição com olhos redondos de espanto. Não esqueçam que eu me achava a mil milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha, absolutamente, a aparência de uma criança perdida no deserto, a mil milhas da região habitada. Quando pude, enfim, articular palavra, perguntei-lhe Mas que fazes aqui? E ele repetiu-me, então, brandamente, como uma coisa muito séria Por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a mil milhas de todos os lugares habitados e, em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me, então, que eu havia estudado, de preferência, geografia, história, cálculo e gramática e disse ao garoto, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me Não tem importância, desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos dois únicos desenhos que sabia. O da serpente boa fechada. E fiquei estupefado de ouvir o garoto replicar Não, não. Eu não quero um elefante numa serpente boa. A serpente boa é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Precisa de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Então, eu desenhei. Olhou atentamente e disse Não, esse já está muito doente. Desenha outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com indulgência. Bem, bem vês que isto não é um carneiro. É um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho. Mas ele foi recusado como os precedentes. Este aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito. Então, perdendo a paciência, como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado. E arrisquei. Esta é a caixa. O carneiro está dentro. Mancequei surpreso de ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei um carneirinho de nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi desse modo que eu travei conhecimento um dia com o pequeno príncipe. E aí E aí Amém.